Olá, tudo bom? Meu nome é Ana Oliveira e eu sou um Language Coach, que nada mais é do que uma pessoa para te ajudar a aprender inglês por conta própria. Então, eu não sou professora de inglês, eu não estou aqui para te explicar sobre a língua, eu estou aqui para te explicar como aprender a língua em metas diferentes. E eu fiz uma pequena pesquisa no meu LinkedIn e muitas pessoas me falaram que a maior dificuldade que elas têm para praticar inglês, para avançar com o inglês delas, é manter uma prática diária constante. Porque a vida acontece, o trabalho fica muito ocupado, a vida é familiar, e aí você quer estudar inglês, mas você fica assim, não tem tempo para sentar, fazer exercício, entrar em, enfim, ver aulas e coisa e tal. E eu super entendo isso, super, super entendo que é a dificuldade de quase todo mundo. E eu, com os meus alunos no meu programa, é isso que eu estou tentando criar com eles, uma prática diária, uma consistência que dá prática de todos os dias. Porque, como eu gosto de falar para eles, é mais importante você estudar 10, 15 minutos por dia do que você parar um dia na semana para estudar uma, duas horas. Porque língua, gente, é uma questão de prática. Quanto mais você pratica, quanto mais consistente você é, mais longe você vai chegar mais rápido. Então, essa prática diária é muito, muito importante. E muitos de vocês me perguntaram, ah, Ana, então, como que, né, como é que eu mantenho essa prática diária? Eu já fiz inglês, muita gente já fez intercâmbio, já tem um nível de inglês legal, mas o inglês vai esquecendo o inglês, né, se você não pratica. Tem uma expressão em inglês que fala, Então, é isso mesmo, se você realmente não praticar, se você não fizer inglês parte da sua vida, realmente você vai acabar esquecendo muita coisa, vai ficar enferrujado, enfim. Mas então, como cuidar desse problema da falta de prática diária? Bom, primeiro, você tem que começar a analisar a sua prática do inglês num nível um pouco mais profundo. Eu gosto de falar com os meus alunos e, enfim, se você me achar no YouTube ou no Instagram, eu falo muito sobre a base da prática de inglês, a base de se tornar uma pessoa bilingue. Porque aqui a gente não quer assim, ah, vou atingir a fluência e pronto. Porque você sabe que não é tão fácil assim, não é assim, ah, um dia eu vou ficar fluente e aí pronto, todos os meus problemas acabaram, eu vou saber inglês pra sempre. A questão é, você tem que mudar a sua mentalidade pra você se tornar uma pessoa bilingue, pra inglês ser uma parte da sua vida. Porque quando o inglês se tornar uma parte da sua vida, uma coisa automática, uma coisa que você gosta, não vai ser tão difícil praticar todos os dias. Porque não vai ser uma prática de inglês, vai ser simplesmente você vai estar consumindo materiais que você consumiria em português, mas em inglês. Então, essa é a primeira mudança de mentalidade que precisa acontecer. Você tem que, o seu objetivo tem que ser se tornar bilingue, você não precisa ser um falante nativo do inglês. Mas você tem que ter na sua cabeça que você quer ser bilingue, que você quer ter as duas línguas na sua vida ativas. É isso que quer dizer, pelo menos na minha definição de bilingue. Então, quando você decide, eu vou ser bilingue, não é, você não vai ver o inglês como uma questão de prática. É só uma questão de, inglês é parte da sua vida. Você vai ler um artigo e você não vai ficar limitado pra assim, ah, eu tenho que achar esse artigo em inglês. Em português, perdão. Ou eu só posso entrar nesses sites, ou sites com legenda, ou vídeos com legenda. Não. Você vai consumir material como falantes nativos do idioma, do inglês, estão consumindo material. E, enfim, é esse que deve ser o seu objetivo, é esse que deve ser a sua meta. Agora, voltando à base dessa mentalidade, à base dessa sua nova identidade, é muito importante que você encontre três pilares, ou três bases, três camadas, como eu gosto de chamar, dessa sua base. Eu gosto de falar que falar um idioma é como se você estivesse construindo uma casa. Primeiro, você faz toda a análise, você vai escolher como você vai fazer essa casa. E isso são as milhares de opções de curso, de professor de inglês, de métodos que você tem por aí. E depois que você descobre, você tem que construir uma base bem forte. E essa base, eu gosto de falar, que tem três camadas básicas. A primeira é encontrar uma motivação que faça muito sentido pra você. Tem que ser uma coisa muito real e muito tangível. Então, assim, vamos supor, você quer fazer uma viagem ano que vem pro Canadá. Vai ser julho do ano que vem. E isso já é uma motivação bem real, tangível. Julho de 2020, você tem que estar com nível de inglês suficiente pra acompanhar um curso no Canadá. Ou você vai aplicar pra aquele emprego que requer inglês fluente em janeiro. Então, até janeiro, você tem que estar com o seu inglês na ponta da língua pra conseguir fazer essa entrevista. Então, assim, ter uma motivação que vai te motivar a sair do lugar é sempre muito, muito, muito importante. E ser uma coisa assim, não é assim, ah, quero falar inglês porque aí eu vou poder viajar e falar. Tudo bem, é uma motivação, mas isso não vai te manter motivado. Se não for uma coisa assim, se não tiver uma data, sabe? Então, tem essa motivação muito importante. A segunda coisa é a sua atitude. Então, voltando àquele ponto, você se ver, querer se ver como bilíngue. Uma atitude quanto à língua que, primeiro, que aprender uma língua não precisa ser uma coisa penosa. Ou uma coisa chata, uma coisa, ah, eu tenho que sentar, livro de gramática. Não precisa. Você pode se divertir aprendendo uma língua. E se divertir não quer só dizer, escutar uma música e ver a música, também faz parte. Mas a sua prática diária, ela pode ser uma coisa que faça muito sentido pra você, que seja interessante, que te cative, te motive. Porque se inglês virar um hobby pra você, se for uma coisa assim, nossa, muito legal, eu tô gostando muito do jeito que eu tô praticando. Você não vai ver isso como uma obrigação, você vai ver isso como uma coisa prazerosa que você tá fazendo. Um jeito de relaxar no final do seu dia, ou começar o dia bem no começo do seu dia. E isso é muito importante. E a terceira base, a terceira camada da nossa base, da nossa casa, é entender que pra você falar inglês, não é necessário que você saiba todas as regras e todo o vocabulário pra você conseguir falar. Você pode falar com muito pouco. Eu assisti um TED Talk muito interessante, que fala que você precisa só de 100 palavras numa língua pra você poder falar as coisas básicas daquela língua. E deixa eu te falar, você já é falante daquela língua, se você tá falando coisas básicas, nem que seja obrigada, quanto custa, como você vai, enfim, como vai você. Então, mudar essa mentalidade, que comunicação não é você conseguir falar inglês como você fala português. Comunicação é você conseguir colocar as ideias que você tem na sua cabeça pra fora, usando o inglês, e que uma pessoa do outro lado te entenda. Então, mas a outra parte é como ter essa pessoa do outro lado pra te entender. E isso é onde entra como é que você vai ter essa prática diária. Tem jeito de você praticar inglês sozinho, sem ter um professor ali ou alguém pra falar com você. Mas também tem jeito de você encontrar partners, né, language partners. Pessoas pra falar inglês com você e praticarem e você ter essa motivação de falar com alguém. Isso eu vou deixar pra outro vídeo, pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas, basicamente, tendo essas três coisas, tendo essa motivação, essa mudança de atitude, e entendendo que comunicação é muito mais do que poder falar uma língua perfeitamente, já é um começo. E o mais importante, gente, é você encontrar as coisas que você vai fazer pra praticar, que sejam prazerosas pra você. Porque uma prática de língua, que é uma coisa chata, maçante, claro que você não vai querer fazer todo dia. Abrir um livro de gramática e ficar estudando uma coisa que não tem sentido, não tem contexto. Você não vai conseguir gravar aquela gramática, uma coisa desconexa da sua vida. Então, ter uma prática que faça sentido pra você. E eu posso fazer, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo depois desse, falando um pouco sobre algumas dicas de como achar essa prática legal. Essa coisa que vai te motivar, que vai te fazer sair do lugar. Meu programa é todo sobre isso. Eu ensino os meus alunos a como achar práticas interessantes, construir sua própria prática pra você ficar empolgado em aprender inglês. E essa caminhada até você chegar num nível confortável da língua, ser uma coisa prazerosa, ser uma coisa que você queira fazer. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, me fale aí nos comentários ou responda a mensagem, se eu tô te mandando essa mensagem por vídeo, ou esse vídeo por mensagem, que eu vou ter o maior prazer de dar sugestões, falar mais sobre algum tópico dentro desse vídeo. E eu espero poder ter uma conversa com você e te ajudar, de qualquer forma que eu puder, a chegar à fluência, a chegar a se sentir confortável com a língua. Porque eu tenho certeza que se sentindo confortável com o inglês vai abrir muitas portas no seu caminho. E eu quero muito, muito te ajudar a chegar lá. Então, te vejo no próximo vídeo.